Numa distribuição Califórnia 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 Tchau, tchau. Experimente. Então, temos um acordo. Estou contente por podermos fechar o negócio, Dimitri. Espero que Bronson não fique muito chateado. Bem, o que ele não sabe não pode chatear. Ah, e quanto aos cargos? Aqui estão as chaves. Jogue as armas aos cargos! Calma, calma, calma! Não vai, calma! Espere, espere! Vai, calma! Vem cá, calma! Vem cá, calma! Vem cá, calma! Vem cá, calma! Ah, é. Espera! Sou eu Matsusan. Eu já estou no telefone. Sou eu. Desculpe atrapalhar. Fomos atacados de novo. O quê? Então esta é a terceira vez. Quem é ele? Qual é o seu nome? O nome dele é Bronson. Ele é o número um de Los Angeles. Dizem que é uma pessoa perigosa. A Yakuza é tão perigosa quanto eles. Não deveríamos ser tratados dessa maneira por eles. E o Jin. Faça eles entenderem o espírito Yamato. Mas chefe... Eles são muito grandes. Sozinho não posso derrotá-los. Ah, não consegue. Vou enviar o Domoto. Mas chefe... Ele vai chegar amanhã. Eu vou resolver isso de uma vez por todas. Você não precisa se preocupar. Entendeu? Mas chefe... Mas chefe... Asprecção... Nos amores teus. Menos... Esses eventos... Mas perdendo das minhas. Mas quebra. Mas quebra. Mas... Mas... Mas quebra. Mas... Nós vamos ter o governo. Vamos lá. Vamos lá, Capitão. Precisamos de mais tempo. É, eu sei. As últimas semanas não deram em nada. Mas não pode acabar com tudo. Olha, eu preciso de pelo menos mais de uma semana, tá? Essa vigilância pode fechar toda a investigação, fornecer tudo o que precisamos. Sim, ótimo. Uma semana a mais seria ótimo. Eu falo com o Frank, vou encontrar com ele na casa dele. Ótimo, obrigado, tchau. Ei, bom dia, querido. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo. Dormiu bem? Sem problemas. Querido, meus pais estão perguntando de você. É mesmo? Acham que você é uma invenção? Querem saber quando poderão te conhecer? É, eu sei. Qual é o problema, Durão? Está com medo de conhecer meu pai e minha mãe e dar um passo em direção ao casamento? Olha aqui. Acontece que eu sou um policial. Enfrento a morte todos os dias. Eu não estou com medo dos seus pais. Ótimo. Porque vamos jantar juntos na terça-feira. Ah, eu sinto muito. Eu vou ficar... de tocaia durante a semana. Richard. Que tal na próxima terça, hein? Mais de uma semana. Ótimo. Eu vou fazer as reservas. Ah, tá certo. Eu preciso ir, vou me encontrar com o Frank, tá? Eu te amo. Eu também te amo. Tchau. Tchau. Chefe. Há quanto tempo? Seja bem-vindo. Você parece estar bem. Graças a Deus. Por favor. A propósito, como está o nosso chefe? Ele está bem. Ah. Eu quero ouvir mais detalhes sobre o que aconteceu. Tenho todas as informações. Vou entregá-las em breve. Estão todos reunidos aqui hoje. Estou preparando uma recepção para o senhor. Não estamos aqui para nos divertir. Sim, eu entendo. Por aqui. O capitão Mitchell me parou no corredor outro dia. Com uma história de tirar a gente da tocaia. É ir nos colocar no caso do estacionamento VIP, eu sei. Eu fiz mudar de ideia. Mas esse até que é um bom esquema. Ninguém espera que uma linda mulher roube o seu carro, né? Eles nunca conheceram minha ex-mulher. Pense nisso. Um cara rico sai do carro, dá as chaves do seu carrão para um rocinho lindo. Ele dá um sorriso pensando em transar com ela e daí... Pega, pega, pega esses caras. Eles roubaram minhas coisas. Vamos. Para. Eu pego esse aqui. Desiste. Desiste, cara. Vamos lá. 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 Bom, eu vou dizer mais uma vez Para o canalha que finge que não fala a minha língua Para quem é que você está trabalhando? Tudo bem Você tem coragem de atacar o Bronzo, eu admito Mas agora está se metendo com a polícia de Los Angeles E vai se ferrar nessa até o pescoço, cara Eu estou dizendo Bondão O que? Está fazendo joguinho comigo? Ele está brincando comigo? Que citane, cara Você quer brincar comigo? Vamos brincar da minha maneira Olha para mim Quem você pensa que é, hein? Brian Brian, já chega Isso não está levando a nada Ah, esse cara Inacreditável Ele é muito frio É da Yakuza A máfia japonesa Não brinca Já vi isso antes Achei que ele era um engolidor de espada Esperando a mulher barbada Vamos precisar de um intérprete Intérprete nada Usamos um pouco de linguagem de sinais Ele canta até o hino nacional Mas de qualquer forma De qualquer forma Nós vamos precisar de alguém lá dentro Alguém vai ter que falar para ele Que ele vai voltar para casa Ele está o quê? Nós fizemos uma busca Ele não é procurado por aqui E as normas federais dizem Que devemos mandar esse safado Para o país onde ele vem Mas esse miserável Tentou me matar Fale com o seu congressista Tire esse cara daqui Isso é idiotice Deixa o porco comer Todos os biscoitos que quiser Você precisa me deixar ficar Olha, moça Tenho seus papéis de deportação Bem aqui Por que não se comporta, hein? Por favor, eu faço qualquer coisa Ótimo E eu sou um homem casado e feliz Eu ainda tenho tanta coisa para fazer Eu não entendo nada do que está falando Mas também não posso fazer nada por você Olha, eu vou dar entrada nos papéis Por que não procura o Mitchell E tenta convencê-lo a mudar de ideia Tá legal E eu tenho que sair daqui Ei, escuta, moça Moça Não faça besteira Não quero colocar algemas em você Tudo bem? Tá Ei Espera um pouco Espera um pouco Não atirem Não atirem Não? Não sei por que foi presa, mas, se quiser escapar, venha atrás de mim. Não sei por que foi presa, mas, se quiser escapar, venha atrás de mim. Pegue a chave que está pendurada ali. Depressa! Vamos! Viver! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Oito horas. Ainda tenho muito o que fazer. Não pode. Precisa descansar. Antes de mais nada, precisa se curar. Vou trocar o curativo. No Japão, eu fui enfermeira. Pode ficar sossegado. Me diga, qual o seu nome? Meu nome é Tomoto. O meu nome é Saeme. Por que foi que prenderam você hoje cedo? Tentei comprar uma arma e fui presa. Vamos deixar essa conversa para depois. Descanse bastante. Vem para a cama daqui a pouco. Eu não posso. Olha, talvez trazer trabalho para casa não seja uma boa ideia. Você não vai ajudar ninguém se estiver acabado desse jeito. Eu sei como se sentia em relação ao sangue. Mas quando se pune desse jeito, está me punindo também. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Se inscreva no canal. 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 E... E... Eu não sei... E... 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 E pedi a um detetive que fizesse uma investigação. E ele descobriu que ela havia sido morta por uma overdose. Então, pela memória dela, acho que não posso negar esse favor. Não, não, não. Cadê o seu amigo? Onde ele está? Cadê ele? Boa tarde, senhor. Iacusar. Largue a arma. Acha que pode me matar antes de matar a sua amiguinha aqui? Você atira. Você morre. Então estamos no meio de um dilema, não? Eu vim atrás de você. Vai pagar por ter matado meu parceiro. Eu não matei o seu parceiro. Eu sou um Iacusar. Só vou atrás dos meus alvos. Esta é a regra, Iacusar. Ele está falando a verdade. Ele não atirou no seu parceiro. Eu estava lá. Foi... Feche a boca! O que foi? O que ele disse? Eu vi você ao lado do corpo do Frank. Ele não matou o seu parceiro. Já chega. Não diga mais nada. Eu podia tê-lo matado muitas vezes, mas não matei. Nós temos uma regra que seguimos rigorosamente. Rigorosamente. Eu não tinha motivos para matar. Não matamos sem necessidade. Ele não mata inocentes. Só os alvos de suas missões. Quer dizer o Brunson. Mas vocês dois sabem quem matou o Frank. E eu quero um nome. Quem foi o responsável vai pagar por ter tirado a vida do Frank. E eu quero um nome. Não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Seguem. 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 Seguem.